Agora tá rolando a revoada na casa do pai daaz Te amar, te esperar A UNI denkt a Lud길 Saio do chão Esqueça tudo, a gente tá pegando em Amazon é oi oi esqueça tudo a gente tá perdendo e a maçã esqueça tudo a gente tá sai do chão e aí o 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